Música 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 Tem arma aqui, Epique Ares Antigo, mano, aí agora se falei bonitinho, aí tem o colar, beleza, não vou mostrar, não vou gravar um vídeo mostrando uma conta aqui, tá meio sozinho aqui, isolado, mas de boa, aí bora ver aqui nos eventos aqui, mano, que tem uns negocinho pra nos recolher, recebendo com sucesso o que? Beleza, já recebi, tem esse aqui, esse aqui acho que tá bugado, que é teste, não sei do que, mas beleza, então, mano, vem se juntar a nós, mano, que nós é estouro, irmãos aí, tamo juntos sempre, mano, aí vou recolher alguns eventos aqui, né, como posso dizer, tá prega, mano, tá prega, já começa tipo como, mano, explodidasso, mano, então bora fazer algumas evoluções nessa conta, né, mano, você acha que eu vou divulgar o D3 aí sem fazer evolução? Então, primeiro, mano, eu vou em uma batalha aí pra vocês verem o tanto de cupons que você ganha perdendo ou ganhando, é, ganhando ou perdendo, né, achei bem bonito, melhor você falar assim mesmo E o D3 aqui tem uma paisagem muito explodidaça, mano, como posso dizer, esse D3 aqui é você ganhando o batalha aí V2, não, V2 não, V1 ou V2, tanto faz, mas acho que se, é, tanto faz, né, Gabriel? Aí se você ainda não V2 aí ou V1, você ganha 20k de cupons e perdendo você ganha 10k, né, perfeito agora Aí eu vou mostrar o paredão, como posso dizer, mano, ao redor aí o cenário, mano, o cenário da conta que tá top bala mesmo, mano E esperar carregar aqui que tá meio lenta, mano, bora andar aqui um pouquinho a caval... é, deixa eu ver se tem caval... é Pois é, né, nós não tá liberado aí o cavalinho, então bora andar a pé mesmo que nós é pobre louco, mano Estilo Rio de Janeiro, nós é pobre louco, então tamo junto sempre, mano Bora passar aqui... não, aqui já é o fim, pela verdade Então, beleza, mano, esse aqui é o cenário bem explodidaço mesmo, mano, versão 6... é, versão 6.8, mano Explodidaço, nem a 337 tem essa versão... como posso dizer, esse cenário aqui bonitinho, galera, esse cenário Então, mano, vem se juntar a nós que nós é estourado, mano Aí aqui tem o negocinho do... a fazenda, como posso dizer, medo, medo bem estranho, mano, ó Cê é louco, mano, tem o negócio do desafio Aí, isso aqui, acho que é a terra não sei do que... casamento, leilão, ferreiro e... essas inquisinhas... alguns... souci... e acho que só, né Aí, as batalhas, novamente, eu vou falar pra vocês, vocês ganham 20k de cupons, você batalhando sozinho ou V2, tanto faz E você ganha 10k de cupons, acho que... você perdendo, você perdendo, lógico que é perdendo, né Mas acho que você não precisa de V2, né, mano, pra você... não, é, V2, né, PVP Você não precisa, mano, se você quiser ganhar cupons, você vai aí sozinho que é estouro, mano Aí tem uns eventinhos aqui, bora olhar o rank, lógico, né, mano Olhar o rank aí, Salão da Fama E o link desse... detangue aí vai estar em baixa descrição, mano E tem o Naruto aqui, explodidaço, explodidaço mesmo E acho que esse FC aqui é 5kk, mano Eu acho que é, galera E esse serve aqui, praticamente, acho que é novo, mano Sei lá, mano Eu acho que é novo e talvez se juntar a nós, mano, que nós estouro estourado E beleza, galera, esse serve aqui é novo mesmo, mano Olha o FC dessa criatura É... 800... não, 800 e poucokk aí, mano Não, 800 e poucokk, as ideias 800 e poucokk Top bala aí sim, mano Então, bora ficar no top aí, mano Bora, essa aqui é nóis, mano Então, o link vai estar em baixa descrição, galera Não perca, hein, mano Vem se juntar a nós que nós estouro Então, se chega de falar, chega de falar, Gabriel E fazer algumas evoluções nessa conta Então, partir Vou, tipo, acelerar o vídeo, mano E quem sabe no final posso estar fazendo E, galera, não se esquece, mano Vai estar em baixa descrição aí alguns canais de amigos aí E o primeiro link na descrição vai estar o... Desse detangue, então Não perca, mano Chega mais que nós estouro Então, partir com essa bagaça E vou acelerar o vídeo Pra fazer a evolução nessa conta Então, partir e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau 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 Bem, Sfarm, nessa evolução aqui eu vou falar, mano Porque... Porque, porque sim E eu fui uma batalha aqui, mano Eu perdi, eu ganhei 10k de cupons aí, mano Então, top bar mesmo Mesmo você não dando um hit no cara, mano Você ganha uns 10k É, perdendo, né Mas de boa, mano Nós, como vocês viram Nós usamos, acho que foi 60xp, mano A gente chegou no nível 33, como vocês podem ver Aí, hoje nós vamos dar um zoop nessa conta, né Pra deixar top bar mesmo E o detangue, mano Eu vi, mano Tem muita gente firmeza aí com nós, mano Então, tamo junto sempre essa bagaça Aí, parece que foi o Tigre que era pra ativar E esses dois só Então, eu vou usar o... Esse... Essa moto aqui, mano Top bala Top bala mesmo Então... Tem mais dois mil e vinte de... Peros de montagem Então, eu gosto dessa bagaça Terno muito... Então, eu gosto daマis Praitating Depois, sim Doin' what it's best for 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 Então beleza família Eu vou encerrar o vídeo por aqui Vou deixar vocês curiosos mesmo E o povo montaria pra caramba E acho que nós tava com 5k de FC 5k e os quebrados Então vou encerrar o vídeo por aqui E vai ter uma série Jogando Detengue Pirata e Hermanos Hermanos Então vem se juntar a nós O link vai estar em baixo na descrição Vem se juntar a nós que nós é estourado E partir dessa bagaça Eu vou fazer uma série que é jogando Hermanos E amanhã vai ter o outro vídeo Continuando aqui mesmo Então partir dessa bagaça Faz com esse seu like E partir Fui E aí